Olá meus amigos, tudo beleza? Tudo tranquilo? Hoje estamos aqui com o DFL25, cara, que é uma das versões que a galera mais curte, que é a versão do HoverFL e do DK7. Só lembrando que o canal dos caras vai estar aqui na descrição do vídeo, então quem puder já passa lá e já se inscreve, beleza? E bom pessoal, qual foi o método que eu utilizei aqui pra instalar esse DFL? Cara, eu utilizei o método do Shizuku, né? Eu já gravei um vídeo ensinando a utilizar, né? Vai estar no comentário fixado, eu acredito eu, né? Acho que não vai estar na descrição, vai estar no comentário fixado. Vai estar lá escrito método Android 14, né? O meu Android é 13, né? Porém o método que eu utilizava no Android 13 demora muito, cara. Demora muito de copiar os arquivos do DFL, então esse método do Android 14, do Shizuku, é muito mais fácil, cara, é muito mais rápido, beleza pessoal? Então se você tem um Android 13, você tem um Android 14, cara, utilize esse método aí do Shizuku, cara, porque é muito mais fácil. No início parece ser bem complicado, né? Você tem que ativar algumas coisas nas suas configurações aí do celular, só que depois é bem fácil, cara. E aí toda vez que você for precisar utilizar de novo o Shizuku, você já vai ter decorado, eu mesmo já decorei, cara. Eu já decorei como é que utiliza aí o passo a passo do Shizuku, né? Então é bem de boa mesmo, pessoal. Então é isso, os créditos como é disso, vocês vão estar aqui na descrição do vídeo, pessoal. Tamo junto, um forte abraço e é nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.